Moderna, ampla e confortável. Um centro de criação de ambientes. Nova loja Design Acabamentos. Uma verdadeira amostra de bom gosto e qualidade em pisos e revestimentos das melhores marcas do país. Peças exclusivas que vão transformar a sua casa. Você merece o melhor. Venha conhecer a nova loja Design Acabamentos em Valadares. E sinta a diferença. Avenida JK 1065.